Revoada de vadio das piranhas, fica à vontade Hoje essa garota vai perder sua virgidade Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Deixa ela bater a pepeca no chão Deixa ela bater a pepeca no chão Deixa ela bater a pepeca no chão Alma dessa porra é revoada de ladrão Deixa ela bater a pepeca no chão Alma dessa porra é revoada de ladrão Alma dessa porra é revoada de ladrão Festa revoada de verdade Rua ZM que controla a sacanagem Ela desce e sobe rebolando até mais tarde Na brisa do MD Festa, isso que é revoada de verdade Rua ZM que controla a sacanagem Ela só te trepa, trepa até mais tarde Na brisa do MD Na brisa do MD Revoada de vadio das piranhas, fica à vontade Hoje essa garota vai perder sua virgidade Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Deixa ela bater a pepeca no chão Deixa ela bater pepeca no chão Almeida essa porra é revoada de ladrão Festa revoada de verdade Uma ZM que controla a sacanagem Ela desce, sobe, rebolando até mais tarde Na brisa do MD Festa! Isso que é revoada de verdade Uma ZM controlando a sacanagem Ela forte, trepa, trepa até mais tarde Na brisa do MD Na brisa do MD Na brisa do MD Ninho O MD Ninho 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 Amém.